Questão 24. Uma droga na corrente sanguínea é eliminada lentamente pela ação dos rins. Admita que, partindo de uma quantidade inicial de Q0mg, após T horas, a quantidade da droga no sangue fica, ou fique, né, aliás, reduzida a Qt igual a Q0, que multiplica 0,64 elevado a Tmg. E tem A, a porcentagem da droga que é eliminada pelos rins em uma hora. E tem B, o tempo necessário para que a quantidade inicial da droga fique reduzida a metade. Utilize o log de 2 na base 10 como sendo 0,30, que é a mesma coisa de 0,3. Bom, vamos lá. Atenção! É dada aqui essa função. Após T horas, a quantidade da droga fica reduzida a um novo valor. E esse valor é dado por essa função. Ele pergunta no item A, ele pede, na verdade, a porcentagem da droga que é eliminada, e não a quantidade, a porcentagem da droga que ficou. Isso é muito importante, a interpretação. A porcentagem da droga que é eliminada em uma hora. Em uma hora, a quantidade Q0 é multiplicada por 0,64 elevado a 1. T igual a 1 hora. Então, passa de Q0 para 0,64 Q0. Então, a quantidade Q0 fica reduzida a 0,64 Q0. Ou seja, ela sofreu uma redução de 0,36 Q0. Então, 36% da droga é eliminada. Algumas pessoas veem esse item e dizem que a resposta é 64%. Não, cara. 64% é a quantidade da droga que ficou na pessoa. 36% ou 0,36 da droga é eliminada, né? Então, às vezes as pessoas confundem isso. Eu já vi até algumas pessoas fazerem essa questão, e na hora de fazer 100 menos 64, dá 32, com outros valores. Então, aí é só falta de atenção mesmo nas contas, tá certo? A interpretação é o que é mais importante. Pronto. No item B, o tempo necessário para que a quantidade inicial da droga fique reduzida à metade. Ou seja, a quantidade final seja a metade da quantidade inicial, certo? Então, você quer T para que a quantidade final seja Q0 sobre 2. Então, você pega aqui a função que ele te dá e iguala Q0 sobre 2 a Q0 vezes 0,64 elevado a T e tenta descobrir o valor de T. Felizmente, nós não precisamos saber o valor Q0 para poder descobrir esse T, pois ele se cancela aqui. Sobrando do lado esquerdo 1,5 e do lado direito apenas 0,64 elevado a T. Do lado esquerdo 1,5 e do lado direito 0,64 elevado a T. Isso é o mesmo que dizer que T é o logaritmo de 1,5 na base 0,64, que é o que eu escrevi aqui. Como ele deu base 10 aqui, o log de 2 na base 10, eu decidi transformar todo mundo para a base 10. Então, daqui para frente, eu utilizei a mudança de base. Quem está em cima fica em cima e quem está embaixo fica embaixo na nova base. 0,64 que você vê aqui é a mesma coisa de 64 sobre 100. E em cima deveria ficar o logaritmo de 1,5 na base 10. Só que 1,5 é 2 elevado a menos 1, menos 1 desce. Ficamos só com menos log de 2 na base 10. Embaixo, temos o log de 64 sobre 100, que é a mesma coisa do log de 64 menos o log de 100, porque a divisão se transforma em uma subtração. 64, como é 2 elevado a 6 e o 6 desce, ficamos com 6 log de 2 menos log de 100 no denominador. O log de 2 deu, então ficamos em cima com 0,3. E embaixo, ficamos com 2. Aqui, na verdade, temos 1,8, porque o log de 2 é 0,3. 6 vezes 6, é 1,8. Menos 2, menos 0,2. Só que em cima tem menos 0,3. Daqui para cá, eu também multipliquei por menos 1 em cima e embaixo, que é para ficar bonitinho, positivo. O que importa é que no final das contas, você vai ficar no numerador com 0,3, no denominador com 0,2. 0,2 é a mesma coisa que a fração 3,5, é a mesma coisa que 1,5 horas ou 1 hora e 30 minutos. É claro que a parte mais difícil dessa questão é o item B. Então, eu acredito que o item B, se a questão vale um ponto, eu acho que eu daria 0,6 para quem acertasse corretamente o item B, 0,4 para quem acertasse corretamente o item A, somaria tudo para dar a pontuação da questão. Certo? Se a pessoa trocou aqui alguma coisa, ela ainda ganha um 0,2 ou 0,3 pelo item A. Claro que se a pessoa acertar o item A e não acertar o item B, ela não vai ganhar 50% da questão, porque o item B é o mais difícil. Então, se ela acertou o item A com perfeição, ganha ali seu 0,4. Para ganhar um ponto fechado pela questão, só acertando tudo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou dele, clique em gostei se ele lhe ajudou. Valeu, tchau!